Sabe quem é o brabo da putaria né, sabe piranha, já ouviu falar né, a buceta até chega a molhar essa filha da puta Alfa do Mandela, caralho DJ Douglas, vai, é ele de novo Falou com as amiga que eu deixo nele pra que jefe desse que vai tocar Ela falou que vai colar, a intenção dela é sentar sem parar Então trepa na pica, fode na pica Trepa na pica, fode na pica No trato ela com o Karim, ela gosta que maltrata Então tomar tapa na bunda e piroca durar na cara Que ela trava, trava, trava a xereca, trava, trava em cima da peça Ela trava, trava a xereca, trava, trava em cima da peça Para a balanha safada ela joga a xereca pro outro Compelscria pra Izeta dia safada ela joga a xereca pro outro Que ela trava, trava, trava a xereca, trava em cima da peça Ela trava, trava a xereca, trava em cima da peça E-t-t-t-toma vergonha na cara , toma vergonha na cara Tu quer lança , tu quer lança, tu quer lança Então toma safada, toma minha bola na cara Toma minha bola na cara tu quer lança, tu quer lança Tu quer lança, então toma safada Então tô tomando minha para a risada Trepa na pica, foge na pica Tô tomando minha para a risada Toma minha palma, minha bela na cara Toma minha palma, minha bela na cara Treta na pica, fonte na pica Sentando a pica no pico dele Aê! Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? DJ Douglinhas, vai! É ele de Nubel Se hoje é esse DC, ou Alfa do Mandela? Dela, Dela Alfa, Alfa do Mandela É ele de Nubel Alfa do Mandela É ele de Nubel Alfa do Mandela Dela, Dela, Dela É ele de Nubel Alfa do Mandela Aê, funkinha no tube! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!